Fala galera, você está no canal Game Snook, aqui quem fala com vocês é o André E gente, hoje a gente vai aqui para um vídeo muito louco A gente está gravando as séries de Resident Evil, mas isso não quer dizer que eu vou parar de gravar GTA A gente sabe que GTA é o forte do canal, é também um jogo que eu mais gosto Então vamos aqui para mais um Local Secreto aqui no game Então você que já conhece os vídeos de Local Secreto Ou sabe que os vídeos de Curiosidades do GTA aqui no canal são foda E já deixa o like e mostra aí, porque você sabe que o bicho aqui pega e eu trago localizações top demais Bug nas missões, carros raros e tudo o que der para trazer, fechou? Então galera, fiquem ligados aí e já deixa o like, não se esquece não hein Se você não é inscrito, já se inscreve, certo? E ativa o sininho, fechou? Então galera, eu estou aqui na... Eu estou aqui na Vanilla Unicorn Olha que bugada feia que aconteceu agora com o Franklin velho, tu é louco Estou aqui na Vanilla Unicorn e uma coisa que eu não sabia é que essa localização aqui, ela é super bugada Tem uma parte aqui na Vanilla Unicorn onde você chega lá e... E o game ele dá tipo um bug e ele começa a te proteger ali Eu vou colocar como Local Secreto porque obviamente a maioria das pessoas não sabem disso né Quem vai no Vanilla Unicorn vai para ver a Sputiane E não para arrumar treta lá no meio né Certo? Então galera, nos vídeos de Resident Evil eu também não estava mandando salve, tá? Foi mal aí para o pessoal que estava comentando É porque meu, no Resident Evil eu fico muito concentrado, aquele jogo é muito difícil Fechou? Mas, nesse daqui, enquanto eu estou indo lá para o Vanilla Unicorn Eu já vou mandar o salve também para vocês, fechou? Gente, a localização é essa daí, ó E vocês vão ver eu fazendo aí, eu vou ter que chamar a atenção da polícia Para vocês verem que realmente o bagulho funciona Então, se liga aí que eu vou mandar um salve daqui Monstros, fechou? Mandar um salve aqui, monstro para o Luiz Felipe Vieira Para o Vitor Eduardo, para o canal do Arcon que ele está direto aí nos vídeos Principalmente no do Resident Evil também Para o Antônio, Antônio Tales Para isso, espera aí, espera aí, deixa eu soltar umas barras do cara aqui Oxê, está vindo dois policiais lá da Baixa da Égua Para o HSFF, para o Lucas Abraão Para o Gabriel Moraes Silva, que ele está direto em todos Gabriel Moraes é zica demais Pichote FF também Cadê aqui? Tem aqui também Kevin Fernandes Salve, monstro Espera aí, vamos ver então onde esse policial veio, velho Será que tem uma viatura? Normalmente fica uma viatura escondida aqui embaixo Deixa eu ver se está por aqui Ai, está não, safado Certo Salve também para o Lupite Que falou para tentar fazer live Galera, eu vou tentar estar trazendo mais lives É que a última live que eu fiz foi meio que um fracasso, né? Porque a minha internet estava caindo direto Então eu comprei um cabo de internet Aqui eu uso no Wi-Fi Eu vou esperar esse cabo de internet chegar Para eu poder utilizar ele aqui Fechou? Salve também para o VG Para o Pro Player Para a Janaína Félix Para o Pichote FF Eu já tinha mandado Puts, estou até confundindo aqui E gente Eu também vou começar a gravar corridas Me diz o que vocês acham aí embaixo Aquelas corridas estilo Lipan Wild Ride Blá, blá, blá Me diz o que vocês acham E se vocês quiserem participar das corridas Só Me adicionar aí embaixo Minha PSN fica aí na descrição Poxa, cadê minha munição? Fila da mãe Calma aí Eu vou adiantar o vídeo aqui Para Para chegar em uma parte melhor Para vocês poderem entender Gente, esses foram os salvos de hoje, tá? Depois eu mando mais Nos próximos vídeos E vou começar a mandar também Nos vídeos de Resident Evil Fechou? Eu vou adiantar aqui Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo Gente, eu troquei aqui para o Michael Estava morrendo vezes demais Com o Franklin Estou chamando aqui Atenção da polícia Primeiro E a gente já vai lá Para eu mostrar para vocês Que esse bug aqui É sinistrófico demais Eu não sei se funciona No GTA Online Eu vou dar uma conferida depois E galera Eu também vou começar a trazer Mais vídeos de GTA Online Principalmente um Que está me dando muito trabalho Que é como ficar Extremamente rico No GTA Online Então para quem tem dificuldade De ganhar aquela graninha Já fica ligado aí Que vai vir um negócio Bom demais para vocês Fechou? Então vamos lá Deixa eu ir para a localização aqui Para mostrar para vocês Que realmente o bagulho funciona E é muito louco Então galera Se você está vendo esse vídeo aqui Pela primeira vez Se você não conhece o canal E tal e tudo mais Já se inscreve aí Porque aqui é muita curiosidade de GTA Muito local secreto Se você entrar e ter uma série Só de local secreto Fechou? E se você já é inscrito Que você é um cara Que acompanha aqui o canal direto Já deixa seu like Monstro aí Para estar dando aquela Fortalecida Fechou? Ó Se liga As balas Não pegam nele Se pegar Você dá só um ajeitadinho No personagem Que aí Vai ficar Da hora de novo E as balas Para de pegar Não sei por que isso acontece Galera Mas é muito louco Eu tinha visto Num canal americano E aí eu tentei fazer Funcionou Estou fazendo no PS4 Tá? Tentei fazer Funcionou Então Muito louco Muito louco mesmo Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece do like Monstro Fechou? Até o próximo vídeo então E Falou! Falou!